em Filipenses, capítulo 4, verso 10 a 20. Normalmente acaba o quê? 10 e meia, pastor, do nosso culto matutino, é isso? É mais ou menos isso? 10 e meia? 10 e 15? 10 e 20? Muito bem, então vamos lá. Diz assim o texto Filipenses 4, 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fatura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza, a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração, iluminando a nossa mente, para que haja entendimento e aplicabilidade dela na nossa vida. Amém? Bom, antes de qualquer outra coisa, é preciso lembrar os irmãos que, quando Paulo, o apóstolo, escreveu esta carta a esta igreja, Paulo estava preso. Preso onde? Alguns dizem que ele estava preso em Cesareia, outros dizem que em Éfeso, e a maioria dos estudiosos entende que Paulo estava preso em Roma. Isso por conta de algumas evidências que a própria carta nos oferece. Por exemplo, a presença de uma guarda especial chamada guarda pretoriana. Algo que, é claro, não era exclusivo de Roma, mas era comum a Roma. Uma outra questão é a menção que Paulo faz aqui de sua possível iminente morte. Ora, como o apóstolo havia apelado a Roma, como cidadão romano que era, se estava já a sua morte sendo algo iminente, Paulo só poderia estar em Roma. Então, por conta disso, muitos creem, inclusive esse que vos fala, que Paulo, de fato, estava em Roma. Bem, independentemente de qual dessas cidades ele estava escrevendo, o que certamente nós podemos afirmar é que Paulo estava longe, mais longe ou menos longe, de Filipos, ou da igreja, ali em Filipos, sendo missionário em cadeias por causa de Cristo Jesus. Mas Paulo não estava só. Paulo, mesmo distante, preso, provavelmente então em Roma, Paulo podia contar com a parceria da igreja de Filipos com ele. E como isso, de fato, fazia diferença, meus irmãos, naquele contexto de obra missionária, onde Paulo estava em um campo distante. Podemos ver isso, a título de exemplo, quando o próprio apóstolo Paulo, por direção divina então, esteve ali na região da Macedônia, para plantar a igreja de Cristo, ou igrejas de Cristo ali. Nessa região ele passou por tribulações intensas e variadas. Diz ele, ao escrever aos coríntios, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O livro de Atos nos mostra um pouco da natureza dessas tribulações da qual Paulo fala aqui aos coríntios. Paulo e Silas foram arrastados para a praça, tiveram suas roupas rasgadas, foram açoitados, muitas vezes fustigados com varas, jogados no cárcere e amarrados ao tronco. Mas veja que coisa maravilhosa. Em meio a essa situação, neste contexto de obra missionária, quando Paulo, então, dava a luz a igrejas na Macedônia, dentre elas a própria igreja de Filipos, algo maravilhoso marcou profunda e indelevelmente o coração do apóstolo, daquele missionário. Me refiro exatamente à parceria missionária que ele pôde experimentar com a igreja de Corinto, representada naquele momento por um dos seus membros, o irmão Tito, quando este, então, foi visitá-lo na Macedônia. Tito o encontra exatamente naquela situação onde ele estava atribulado em lutas por fora, em temores rasgando a sua alma por dentro. E a chegada de Tito a Paulo foi como um feixe da luz, da graça de Deus ao coração do apóstolo. Suas palavras são estas, porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou, isto é, nos fortaleceu, nos animou, nos deu alegria, com a chegada de Tito. Isso ele escreve aos corintios, mostrando a sua alegria e a sua gratidão a terem enviado o irmão Tito até ele. O que Paulo experimentou ali foi exatamente o que David Brynard, o grande missionário americano entre os índios pele vermelhas, durante os anos de 1743 a 1748, queria ter experimentado. Pois durante esses anos de missões, entranhado nas matas, montanhas, vales, debaixo de chuvas e tempestades de neves, por vezes adoentado, de tuberculoses e outras moléstias mais, físicas e emocionais. Este homem verteu lágrimas em choros, desejando profundamente ter um irmão ao seu lado, um irmão em Cristo, para que pudesse lhe ser fonte de ânimo, consolo, de tranquilidade, enfim, uma igreja parceira que tivesse lhe enviado um de seus membros para que lhe fosse um agente da graça de Deus, para que em comunhão com ele, então, lhe pudesse aliviar as suas dores, as suas agruras. Paulo pôde experimentar isso e ele disse, ah, como foi maravilhoso. O que eu e você podemos aprender com essas histórias? Aprendemos que a parceria no contexto da obra missionária é algo de extrema necessidade e importância. Assim, o tema que quero abordar neste momento com os irmãos é a importância da parceria entre a igreja local e o missionário no campo distante. Definir missionário aqui é importante, porque, na verdade, se formos olhar a ordenança de Cristo, todos nós devemos ser missionários. Afinal de contas, todos nós devemos pregar o Evangelho. E, de portanto, não é algo só para alguns, mas é uma ordenança que deve alcançar a todos, fazer discípulo em todas as nações. Você deve fazer discípulo aqui com seu vizinho, na sua escola, enfim, onde você estiver. Mas, me refiro, quando falo missionário aqui neste tema, estou pensando naqueles que estão distantes. Ok? A parceria entre a igreja local e o missionário no campo distante produz, em primeiro lugar, alegria no Senhor. Ou melhor, produz comunhão geradora de alegria no Senhor. Eu repito. A parceria entre a igreja local e o missionário no campo produz comunhão geradora de alegria no Senhor. O verso 10 nos diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Que ensino maravilhoso nós podemos ter aqui, vemos aqui, meus queridos irmãos. A comunhão aqui está claramente demonstrada na seguinte expressão. Uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. A parceria da igreja de Filipos com Paulo agora gerando uma comunhão colocada aqui pela expressão cuidado. Essa palavra cuidado nesse texto, olhando para a língua original grego, o grego koinem, que foi escrito no Novo Testamento, essa palavra significa ser do mesmo pensamento, isto é, concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista, ser harmonioso, ter comunhão profunda, intensa. ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, mesmo estando longe de vocês, mesmo estando impedido de estar na presença de vocês, muito me alegra saber que uma vez mais o coração de vocês continua sendo um com o meu coração, muito me traz regozijo e alegria saber novamente que a parceria que temos, que temos vivido, nos faz, ainda que distante sermos do mesmo pensamento, temos o mesmo objetivo. Não ter esquecido Paulo no campo missionário, lá distante, pelo contrário, ter mantido parceria com ele, produziu entre essas duas partes, Paulo e a igreja de Filipos, uma verdadeira unidade, que por sua vez foi geradora de grande alegria no coração do missionário. Alegria no Senhor em meio às suas labutas, alegria no Senhor no coração do apóstolo, em meio às dificuldades naturais do campo missionário. Alegria no Senhor, que sequer poderia ser mensurada, explicada, definida. É por isso que Paulo disse que essa alegria no Senhor desencadeada, então por esse processo de parceria que gerou unidade, então, essa alegria, ela é descrita aqui como sendo uma alegria sobremaneira. Foi assim que Paulo adjetivou essa alegria no Senhor gerada por essa parceria. Uma alegria sobremaneira, uma alegria que não dá para medir, uma alegria que não dá para dizer foi assim ou assado desse tamanho, ela é sobremaneira. O meu coração se regozijou de forma intensa, profunda, sobremaneira no Senhor quando eu recebi de vocês Epafrodito trazendo notícias de vocês, de que vocês ainda estão comigo, que vocês são um comigo, pensam a mesma coisa, objetivam a mesma coisa. Estamos juntos e o que é que nós podemos aprender aqui? Aprendemos que é dever nosso, é dever da igreja jamais esquecer os missionários do campo. Não podemos. A igreja não pode fazer isso. É dever da igreja não apenas enviar os missionários e dizer vá com Deus, Deus os abençoe, faça uma boa obra. culto de envio, Deus abençoe, agora vai. Não, é dever da igreja estar unidos a eles, manter comunhão, unidade com os enviados, para que estes não se entristeçam na frente da batalha, nos campos missionários, pelo contrário, tenham alegria no Senhor sobremaneira. aprendemos que como igreja devemos nos lembrar constantemente daqueles que foram enviados, mandando-lhes notícias, reafirmando o nosso amor e comunhão para com eles. É muito comum a gente ouvir falar de carta dos missionários à igreja, e até mesmo escutar muitas vezes igreja reclamando que o missionário não está mais mandando notícias, igreja reclamando de que o missionário não está mais, sabe, se comunicando com ela, e a pergunta é quando é que essa igreja fez comunicação com o missionário. Poucas vezes ouvimos falar de igrejas que estão remetendo carta constantemente aos missionários. Poucas vezes ouvimos falar de pessoas que se unem umas às outras na igreja para poder então enviar algo em nome da igreja mostrando que são um só coração com aqueles que estão distantes. mas isso é dever da igreja. Você já fez isso? Já participou de alguma coisa nesse sentido? A segunda coisa que aprendemos aqui é a seguinte, a parceria entre a igreja e o missionário no campo, a parceria entre a igreja local e o missionário no campo distante produz associação. É interessante observarmos aqui o termo associação. mais uma vez olhando para a língua original grego vemos que a palavra associação aqui é a junção da preposição com com o verbo que expressa comunhão como que dizendo então que essa comunhão não é uma coisa superficial mas é algo profundo intenso verdadeiro. No verso 14 Paulo nos diz assim todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. o que significa então que Paulo estava dizendo que a atitude da igreja em se associar com ele era o mesmo que entrar em comunhão com ele isto é tornar-se um participante integral da vida de Paulo. Não era uma coisa superficial. O verso 15 Paulo faz questão de mostrar que a igreja de Filipos foi a única igreja da região da Macedônia que teve este comprometimento com ele os de Bereia os de Tessalônica por alguma razão não tiveram a mesma atitude falharam como apóstolos se assim podemos dizer não eles não tiveram comunhão comigo era como que Paulo estivesse dizendo exatamente isso é assim que Paulo escreve o verso 15 essas igrejas não agiram com a unidade ou comunhão comigo como vocês o verbo grego aqui comunhão é koinonel de onde vem a palavra koinonia que nós conhecemos até utilizamos às vezes o ministério da koinonia da comunhão vamos em tempo de koinonia ou seja Paulo está dizendo eles não tiveram koinonia comigo eles por não serem parceiros dele consequentemente também não tiveram associação com ele não se comprometeram com a vida do ministério do apóstolo assim a igreja de filipe por ter sido a única que teve comunhão ou seja entrou em parceria com ele foi também a única que se associou com o apóstolo se envolvendo em sua vida sendo-lhe bênção no campo distante o que por sua vez sua vez neste caso significou entre outras coisas ter enviado uma provisão financeira para suprir as necessidades do apóstolo naquele momento e aqui penso que seja importante fazer uma distinção entre alguns termos estar associado a alguém não é o mesmo que simplesmente ajudar alguém contribuir colaborar doar ou ser mantenedor de alguém um mantenedor mantém algo ou alguém um contribuinte contribui com algo ou alguém um colaborador colabora com algo ou alguém um ajudador ajuda algo ou alguém um sustentador sustenta algo ou alguém e tudo isso pode ter sua validade dependendo do contexto ou da situação mas não é isso o princípio bíblico que nós encontramos aqui entre o envolvimento que deve existir entre a igreja e o missionário no campo todas essas ações refletem um movimento de uma parte para com outra ajudar manter sustentar colaborar apenas um movimento de uma parte para com outra ontem mesmo eu fui no CONIC meu filho quebrou a perna do óculos fomos atrás de um hospital de óculos lá para resolver isso e uma mulher estava na calçada pedindo uma ajuda para um tratamento de câncer eu fui lá e ajudei aquela mulher mas eu não me envolvi com o drama com a vida dela ou seja foi um movimento da minha parte para com ela o que o texto está dizendo aqui é algo que é muito maior do que isso Paulo está falando de um movimento sinérgico de um conjunto de ações entre duas partes que se fundem formando um único movimento um único organismo com um único objetivo a associação é isso é por isso que Paulo não fala de ajuda de doação de manutenção ou de sustentação mas sim de associação a igreja de Filipos estava com Paulo na obra que ele estava realizando e isso mesmo separado geograficamente é isso que parceria verdadeira entre igreja e missionário proporciona duas partes que se tornam um único organismo realizando a mesma obra a obra de Deus de modo que a igreja aquela que envia está comprometida com o missionário o enviado em todas as áreas da sua vida e está lá no campo por meio dos pés e dos lábios do missionário fazendo a obra com ele então aprendemos aqui que Deus não quer simplesmente que ajudemos mas que vivemos associação verdadeira genuína por fim já passando o tempo um pouco mas tenho que entrar nesse ponto porque exatamente aquilo que eu vi aqui no começo desse culto quando foi colocado aqui a questão da hora de trazer os dízimos e a oferta ao Senhor pastor Fábio disse agora é a hora de adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas e eu quero mostrar para você querido que a parceria entre a igreja local e o missionário no campo distante produz adoração produz adoração o texto diz assim verso 18 recebi tudo e tenho abundância estou suprido desse que Epafrodito me passou as mãos que me veio da vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus Paulo percebe então aqui que a parceria entre a igreja e ele produzia a adoração isso mesmo um ato de adoração por que que eu digo isso? porque Paulo toma emprestado essas expressões do livro de Levíticos exatamente quando o povo deveria levar as suas ofertas para o sacerdote colocar diante do altar do Senhor Deus ao prescrever diz isso vai ser para mim oferta suave sacrifício agradável a mim ou seja eu vou receber como um ato de adoração que vai ser como que sabe um aroma que vai adentrar as minhas narinas e alegrar recriar o meu coração e Paulo então olha para a atitude da igreja de Filipenses exatamente exatamente como um ato de adoração quando vocês enviaram para mim o recurso que me foi entregue pelas mãos de Epafrodito um aroma suave subiu nas narinas de Deus e Deus recebeu aquela oferta como um ato de adoração a ele veja que Paulo enfatiza exatamente isso antes da ajuda antes do recurso ser suprimento da sua necessidade foi um ato que adorou que exaltou que glorificou o Senhor das missões Deus entende isso querido Paulo está dizendo que a obra missionária é uma oportunidade que a igreja tem de se envolver com ela para que assim ela possa ser ainda mais a comunidade cumprindo o propósito para o qual Deus a criou adorá-lo com isso nós aprendemos querido que quando nós nos envolvemos com uma obra missionária nos dispondo a ir orando por ela e metendo a mão do nosso bolso investindo para que aqueles que estão distantes tenham as suas necessidades supridas nós estamos fazendo através desses atos através dessas ações nada mais nada menos do que cumprir a nossa finalidade para a qual fomos criados adorar glorificar e nos alegrar em Deus é por isso que Paulo diz olha o que vocês me enviou me supriu tudinho até sobrou uma graninha não antes de qualquer coisa Paulo diz isso foi aroma suave sacrifício agradável a Deus então queridos aprendemos aqui que quando a igreja é oportunizada com um projeto missionário não estou dizendo apenas do projeto missionário boas novas para Nova Zelândia mas qualquer ação missionária a igreja está tendo a oportunidade de adorar a Deus de mais uma forma que Deus possa abençoar você querido abençoar cada dia mais a nossa vida e possamos ser instrumentos nas mãos de Deus nos unindo àqueles que vão para que possamos produzir alegria no Senhor no coração deles lá distante possamos nos associar a eles e possamos adorar a Deus amém Deus os abençoe amém